Olá pessoal, bom dia para vocês, professores de valores, professores de matemática. Vem comigo para mais uma questão aqui. Antes da gente começar a questão de análise combinatória, eu passei para você um mapa mental aí da questão, é um resumão, tudo bem? Primeira coisa, quando você vê a questão, você vai fazer a seguinte pergunta. Vou usar todos os elementos? Se a resposta for sim, com certeza é permutação. E professor, eu não vou usar todos os elementos. Aí você vai abrir um outro leque, se for não, aí você vai fazer a outra pergunta. Bom, se eu não for usar todos os elementos, a ordem importa? Se a ordem importar, vai ser arranjo, se a ordem não importar, vai ser combinação, tudo bem? Se você entender esse resumão, você não vai ter dificuldade na análise combinatória. Vamos botar em prática isso aqui, a questão é essa daí. Está na página 550, é a questão 10. Diz assim, um trem de passageiros é construído, constituído, perdão, cara, porra. Pode continuar. Constituído de uma locomotiva de seis vagões distintos, ou seja, todos os vagões são diferentes. E desses, um vagão restaurante, ou seja, tem um vagão restaurante aí. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente da composição, e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Aí, ó. Não pode ser. De quantos modos diferentes é possível montar essa composição? Olha aqui no cálculo. Eu vou explicar para vocês de dois modos isso aqui, tá? O primeiro módulo é um módulo, vamos dizer assim, um pouco trabalhoso. Bom, se são seis vagões, então, qual é a primeira possibilidade de aparecer um vagão aqui? Seis, né? Ou seja, todos têm a possibilidade de estar aqui no primeiro. Qual é a segunda possibilidade? Cinco, porque já vai ter um vagão aqui na frente. E assim, ó, sucessivamente, vai aparecer o quatro, vai aparecer o três, vai aparecer o dois, vai aparecer o um. Multiplicando tudo isso, que é o princípio multiplicativo, vai dar 720. Ou seja, eu tenho 720 maneiras de formar esse vagão aí, ó. Agora, eu vou supor que o vagão restaurante seja logo depois da locomotiva. Então, eu vou ter quantas possibilidades no segundo vagão? Cinco, porque já vai ter o vagão restaurante aqui. Então, o outro, a terceira. Quatro, três, dois e um. Fazendo essa multiplicação, vai dar 120. Só que o exercício quer saber qual é o número de possibilidades onde o vagão não aparece logo depois da locomotiva. Então, basta eu calcular o total e subtrair pelo vagão que vai aparecer logo na frente. Então, fazendo essa subtração, vai dar 600 maneiras diferentes. Professor, só tem esse modo de fazer? Não. Tem o mais simples. Olha o segundo modo. É o seguinte, ó. Primeiro que vem na frente é a locomotiva, correto? Se tem seis vagões, então qual é a primeira possibilidade de aparecer um vagão aqui que não seja o VR, que é o vagão restaurante? Cinco, porque eu estou tirando o vagão restaurante daí. Então, vai ter cinco possibilidades. E no segundo, vai ter cinco novamente. Por quê? Porque já vai ter um vagão aqui. E o terceiro? Quatro, três, dois e um. Fazendo esse produto todo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, 100, vezes 3, vezes 2, que é 6, vai dar 600 maneiras diferentes. Ou seja, você tem um modo de resolver e tem outro modo de resolver. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.